Essa, vocês acham que essa é a Europa mimada, cheia de frufru, mimada, cheia de direito, que ela vai aguentar lá um ano e meio de trincheira, de aquela fedentina toda das trincheiras ali, aquilo fede, aquilo fede, aquilo no verão é um negócio horroroso, aquilo no verão é um negócio horroroso. Agora todo mundo vai falar que a guerra, nós estamos falando faz um ano e meio, agora todo mundo vai falar que, ah não, porque não sei, todo mundo vai mudar o discursinho, mentiu o tempo todo, agora é obrigado a falar a verdade, mentiu-se o tempo todo aí na imprensa, mentiu-se, a gente está falando a verdade, tem um ano e meio aqui, mas, não, está mais com um cara de Vietnã em 73, porque se o Congresso negar a ajuda do Biden, aí fodeu, aí você pode querer que o Biden teve um momento Gerald Ford dele, aí acabou, aí acabou. Olha, vocês lembram de uma coisa? que eu fiz um vídeo, eu falei, falei um ano, faz mais de um ano que eu falei isso aí, né, faz mais de um ano que eu falei isso aí, seis semanas para a Rasputz, ah, o Paulo Nogueira foi show, adorei ele, já falei que eu quero trazer ele de novo, vou trazer ele aí, deixa só a gente dar uma, vai trazer, vejo bastante, exatamente, tem muita semelhança entre Kursk, a defensiva russa foi bastante parecida com Kursk, só que, se vocês olharem bem, quer ver, vou mostrar uma coisa para vocês que é interessante, quer ver como é que são as coisas? Ó, quer ver? Ó, essa live aqui, ela já tem, essa live aqui, ela foi feita há um mês, o nome da live, Zelensky queria um tete vietnamita, mas pode ficar como Ardenas alemã, não deu outra, foi profética, cara, olha aí, ó, Zelensky queria um tete vietnamita, mas pode ficar como Ardenas alemã, foi feito um mês atrás, um mês atrás eu falei isso, Zelensky queria um tete vietnamita, ficou como Ardenas alemã, mas não deu outra, foi profético isso aí, cara, uma das lives assim, mais, mais proféticas que eu já fiz até hoje, foi essa daí, cara, ver se eu consigo aqui, peraí, aqui, ó, foi uma das lives mais proféticas que eu já fiz, fiz, cara, foi uma das mais proféticas, eu avisei, falei, ó, eles queriam um tete, vão ficar com o Bazardena, mas não deu outra, não deu outra, foi batata, cara, o Zelensky queria um tete militar para ele, que estava bom, mas o tete foi para o Russo, né, o efeito tete foi para o Russo, o efeito, mas gente, pô, não é preciso ser muito inteligente, tudo estava apontando para isso, tudo estava apontando para isso que eu falei para vocês, cara, tudo estava apontando para isso, todos os relatórios estavam indo nessa direção, um mês antes, eu avisei, falei, ele quer um tete, ele vai ficar com uma Ardenas, e ficou mesmo, e ficou mesmo, é, três anos atrás eu falava, que a guerra, e vai ter outras aí, vai ter outras aí, é, o Bazardena, mas a gente, a coisa não foi chutada, a coisa não foi chutada, foi com base nos relatórios que a gente estava vendo, a gente começou a receber relatórios, falou, vai dar rolo aqui, vai dar rolo ali, mas não deu outra, não deu outra, né, está uma possibilidade de abandonar a Euselense, mas eu não vou falar isso agora, porque eu acho muito cedo, né, eu acho muito cedo para essa coisa acontecer, eu não vou arriscar a dizer isso daí, gente, mas a possibilidade é muito grande, possibilidade é muito grande, é, eu não sei, eu não sei, né, gente, eu não sei dizer, eles vão rifar ele, se eles acharem que ele é um obstáculo, por que que a opção rifar ele é uma opção atrativa, porque alguém precisa levar essa culpa, né, é necessário botar a culpa em alguém, né, porque eles não podem, vocês têm que entender uma coisa, a OTAN não pode deslegitimar a causa, começar, de repente, falar mal dos ucranianos, ela vai ter que arrumar um bode expiatório, ela vai ter que arrumar um bode expiatório.